O assassinato de uma miss no Amazonas chocou o país esta semana. O corpo de Kimberly Mota foi encontrado no apartamento de Rafael Fernandes, o ex-namorado dela que tentou fugir para a Venezuela, mas que foi capturado na fronteira. Mais do que ciúmes, Rafael tinha obsessão por Kimberly e não aceitou o fim do namoro. Rafael, o que você fez isso, Rafael? Rafael, o que aconteceu, Rafael? Por que você fez isso? Se ele visse alguém no vídeo, nas fotos que ela estava, ele brigava, porque ele pensava que em todo lugar que ela ia tinha alguém, tinha homem, ele era assim. Ele tentava limitar o acesso dela a falar com determinadas pessoas, então isso não deixa de ser uma forma de uma violência contra a mulher. Eu acredito sim que foi ele que matou ela. Não tem explicação para isso. Um relacionamento intenso, breve, regado a ciúmes e que terminou muito mal. Essa amiga da jovem assassinada e que prefere não mostrar o rosto, revela que já tinha feito alertas. Ele falava, eu tenho mal, mas esse homem fazia uma loucura contigo. Eu sempre falava isso para ela. Para com isso, minha. Ela faz isso. Não, não sei o quê. Ela sempre dizia que eu era muito medrosa. A moça que teve a vida interrompida aos 22 anos era uma jovem de beleza singular, de pele morena, traços indígenas, bem brasileira, bem amazônica. Kimberly Mota queria ser Miss Amazonas. Ela já tinha ganho o concurso de Miss Manicoré, cidadezinha onde nasceu, no interior do Amazonas, onde até hoje mora a mãe dela. Me emocionou muito, assim, de falar dela, que era a minha vida, minha menina. A gente fazia tudo por ela. Da nossa família só é duas meninas. É a Kimberly e a Helena. Nós não temos mais outra. Aí agora a gente só tem a Helena. Vaidosa, amante de poses e fotos, a jovem também era estudiosa. Chegou a fazer medicina no Paraguai, mas decidiu voltar ao Brasil e passou a cursar odontologia. Tudo parecia caminhar bem pra ela. Essa outra amiga, que também não quer mostrar o rosto, conta, no entanto, como as coisas começaram a mudar. Aí, um certo dia, deu o aniversário de uma amiga, aí nós fomos e o Rafael estava na mesma festa. Aí, quando ele viu ela, ele se aproximou dela, começou a conversar. Só que ela não tinha interesse nenhum nele. Inclusive, ela deu um fora nele. Aí, ele começou a mandar mensagem pra ela, ela sempre ignorava. Aí, depois, ele conseguiu o WhatsApp dela, aí começaram a conversar e tudo mais. E, certo dia, ela aceitou sair com ele. Rafael Fernandes Rodrigues, de 31 anos, é paulista. E foi morar em Manaus depois que passou num concurso público. É analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho do Amazonas. Jovem, com boa situação financeira, ficou encantado com a beleza da amazonense. Eles começaram a sair, começaram a ficar, mas ela não queria nada com ele. Não queria nada sério. Nada sério. Nada que aprendesse. Não. E ele queria o quê? Ele sempre foi daquela intuição ali, eu quero você. Queria namorar. A insistência logo se manifestaria de outra forma. Não demorou muito para Rafael se revelar um sujeito muito ciumento e controlador. Ela nunca, nunca relatou sobre agressividade. Nunca. Só que ela falava, amiga, ele acorda, ele me acorda a duas horas da manhã para brigar. A gente vai dormir brigando e acorda brigando. E ela falou também para ele que ela queria ser livre, ela queria viver, entendeu? Ela queria tudo. E ele não. Ele já queria casar e ele falou para ela que ele queria muito que ela engravidasse, queria que ela fosse morar com ele. E ela não queria isso. Para traçar um perfil do rapaz, a polícia do Amazonas ouviu a ex-esposa dele, que revelou aos investigadores que nunca foi agredida fisicamente, mas que o antigo marido era muito possessivo. Inclusive, restringia até ela falar com a própria mãe, segundo ela fala. Então, mostra, assim, uma tendência de que uma pessoa possessiva, né? E, em função disso, ela não, aceitando esse tipo de comportamento dele, resolveram se separar. Ouvimos um psiquiatra para entender o que significa este tipo de comportamento. Essa atitude de tentar controlar o comportamento do parceiro, da parceira, ele nunca pode ser visto como uma coisa saudável. É a antítese da coisa saudável. E isso ser feito de uma maneira agressiva, isso é o prenúncio de um problema seríssimo. Talvez convencida pelos amigos, ou apenas cansada da personalidade do namorado, Kimberley pôs um fim no relacionamento de quase três meses. A Kim tinha apenas 22 anos. Ela estava na idade de aproveitar a vida dela. Mas não, eles não se distanciaram. Isso ficou claro na casa da amiga, no último dia que Kimberley teria vida. Quando foi de nove horas, ela desceu já com a bolsa. Estou dentro da bolsa. Aí eu disse, você já vai? Ela disse, já, eu já vou. Eu disse, mas não vai dormir aqui mais não? Não, amiga, eu já vou, porque a Rafa está me esperando lá em casa. Aí ela foi e começou a olhar o peraí. Ela disse, ai, está muito caro, vou deixar a Rafa vir me buscar. Ele falou que iria buscá-la e tudo. Ela deu um tempo lá embaixo e ele chegou. Essa imagem é justamente desse dia, 10 de maio. Kimberley sai da casa da amiga e entra no carro de Rafael. De lá, seguem para a casa dela. E depois, tem mais uma parada. Na noite de domingo, Dia das Mães, Kimberley veio até este condomínio no centro de Manaus, acompanhado do já então ex-namorado Rafael. O rapaz alugava um apartamento no 12º andar do edifício. A polícia já estava à procura de Kimberley, desaparecida. Foi só na segunda-feira de noite, portanto no dia seguinte, que a porta do apartamento foi aberta, por um chaveiro, com autorização do pai de Rafael. Lá dentro, policiais encontraram marcas de sangue e ao lado da cama, no chão, o corpo de Kimberley, com três sinais de facada. Testemunhas disseram que não ouviram gritos. A polícia, então, investiga se o crime foi premeditado. A partir daí, começou uma caçada ao rapaz, que fugiu, levando junto com ele o celular da ex-namorada. O que se sabe é que naquela madrugada ele pegou a estrada, seguiu de carro para Roraima, estado que faz divisa com o Amazonas. Lá, se envolveu num acidente, segundo a polícia de Roraima. Capotou o carro, mas teria saído ileso. Seguiu para uma pequena cidade, onde pegou um táxi para a Boa Vista, capital de Roraima, parou na rodoviária, sacou o dinheiro e seguiu a viagem. Câmeras registraram o carro de Rafael passando pelas estradas da região a mais de 150 quilômetros por hora. O carro de luxo ficou desse jeito, depois de capotar. Ele pegou uma carona com o caminhoneiro do local do acidente. Até Caracaraí, são aproximadamente uns 30 quilômetros. Ele pegou uma carona com o caminhoneiro, chegou em Caracaraí, Caracaraí ele pegou um táxi, entrou em Boa Vista e aí de Boa Vista ele foi para Bacaraima. Que era a divisa com a Venezuela. Exatamente. Rafael tinha pouco contato com a mãe. A base era o pai. Conversamos por telefone com o seu Nilton Rodrigues, enquanto o filho dele fugia da polícia. Dias depois, mais uma tragédia. O senhor Nilton Rodrigues, de 60 anos, pai do Rafael, se atirou nos trilhos do metrô da Estação Brasa, em São Paulo, dando fim à própria vida. A aposta dos investigadores de que o rapaz estaria em Pacaraima se confirmou. A perseguição chegou ao fim na sexta-feira. Ele foi capturado, neste casebre, no meio do mato, quase na Venezuela. Com a expressão abatida, o rapaz foi algemado e colocado na caçamba desta caminhonete, em direção à delegacia. Por volta de 1h30 da manhã, nós chegamos aqui a Boa Vista com esse indivíduo. Foi feito o exame de corpo de delito. Entregue para a polícia civil, para a adoção das providências posteriores até o recambiamento ao estado da Amazônia. Rafael confessou o crime para a polícia. Disse que, depois de muita insistência, convenceu Kimberly a dormir no apartamento dele. Mas, quando a ex-namorada estava no banheiro, Rafael mexeu no celular dela e viu conversas com outros homens. Então, ele pegou uma faca, esperou Kimberly se deitar e atacou a jovem de surpresa. Ele contou que, assim que ele cometeu o homicídio, ele ficou atordoado, não sabia para onde avisou o pai dele que, de fato, ele havia cometido o homicídio. O pai dele orientou ele a se entregar. A ideia dele era fugir do Brasil e se refugiar na Venezuela. O alerta que fica dessa história é que o que parece excesso de amor pode ser uma obsessão doentia. Tem uma alteração química no cérebro desse tipo de pessoa que leva às alterações psicológicas. O sentimento de que perder aquela pessoa que é tão fundamental pode, sim, levar ele a uma atitude intempestiva com estreitamento de consciência, inclusive, para querer matar, por não suportar a ideia de perder. A minha filha sempre falava isso. A gente tem que se amar primeiro. Então, eu deixo esse recado. Mulheres que estão aí, que sofrem caladas, entendeu? Saio dessa.